Salve, salve galera do canal Jurandir Motos E hoje BIS, BIS, BIS Essa semana tá sendo só de BIS né pessoal Aí ó, os vídeos É, porque assim, na verdade BIS tem mais uns Tem mais coisa pra se mostrar E, algo muito mais dúvida E muito mais, é, defeitozinho Que aparece né, do nada Pois é galera, como eu tava explicando BIS tem mais, tem mais detalhe pra se fazer Aparece mais, tipo, problemas de vazamento Motor fumando, é uma coisinha do tipo assim né Mas vai dar certo, pois é galera, você que não é inscrito Gosta do canal aí, deixa aquele like Não esqueça, você que não é inscrito, se inscreva Ativa as notificações e vamos aqui pro vídeo Aqui que é mais interessante, é aí Eu já tirei o carburador, vou mostrar Pessoal, o que que tá acontecendo com a BIS Ela tá vazando gasolina Pelo carburador, pela aquele suspiro Já troquei E a agulha duas vezes, por que galera? Só a agulha, por que não trocar a série, Jurandir? Aqui o carburador Esse daqui galera, é daqueles que não tem sede galera Ele não tem sedezinha pra agulha casar nele Dentro, entendeu? Ele é só no No material do carburador mesmo Ele não tem sede Vou mostrar aqui pra vocês Aqui Aí vou mostrar aqui pra vocês O que fazer nessa situação Já troquei essa agulhazinha Mesmo assim, tá vazando Aí galera, ó assim Ó, se for no outro caso A gente só troca Uma sedezinha que fica bem aqui Só que no caso aqui O que que eu vou fazer pra salvar esse carburador Ó Você vai pegar um contonete Aí galera, como eu tava explicando Porque muito caso que você vai, né Vai num mecânico Ele vai condenar o carburador Ah, tem que trocar o carburador Se não troca a agulha Aí trocou a agulhazinha Que é essa bem aqui, ó Que fica na boia Não resolveu Trocou de novo Não resolveu Beleza Você pega um contonete Aí você pega massa polidora Aquela massa de poli tanque Ou se não, pasta de dente Também serve Também Tá aqui galera Ó Massa polidora Tá aqui ó Massa de poli Viu? Você pegou Botou aqui ó Primeiro na cabeça do contonete Aí você pode colocar aqui ó Ó Pode empurrar ele Que ele vai entrando devagarzinho Ah, joguei demais Assim quando ele derrumbe Pronto O que você vai fazer? Galera, aí o que você vai fazer? Ah, eu quero um mais rápido Pronto Você pega a furadeira Coloca ele na furadeira aqui ó Apertou Não precisa apertar pra atorar, né É só Colocou aqui Aí tá de banda um pouquinho Pra ainda, pra ainda, pra ainda Ó Centralizou ele Pronto Agora você só pega E faça esse Esse processo aqui ó Você vai Girando com ela Até O fundozinho lá embaixo Você vê que tá tipo um pouco Cromadozinho Se tiver cromadozinho aqui Limpou toda aquela superfície Aquela irregularidade Porque devido A gasolina É um tipo de ácido, né E ele acaba que ruendo Esse material do carburador E acaba que Quando a borrachazinha da agulha Encosta lá no fundo Acaba que não vedando Alguma passagem Vai deixando Com uma gasolina muito fina Acabar acontecendo isso Viu galera Sempre a melhor dica Aqui no canal Se liga aí Viu Acompanha aí Aqui galera Já botei aqui na posição Aqui pra vocês verem Ó Só fazer esse movimento Aqui ó Só fazer esse movimento aqui ó Um minuto Dois Até você ver Que ele tá cromadozinho Lá no fundo Viu Ainda não tá não Mas eu vou só mostrar aqui Pra vocês Ó Já tá na verdade ó Já tá começando Não dá pra focar galera Ele já tá ficando Bem clarinho Você vai fazer Até ele dar aquele brilho Aquele polimento Vazamento no fundo Veja aí galera Olha só Ó o brilho lá No fundo lá Tá aí ó galera Ficou esse brilho aí galera Você pode colocar Que seu vazamento Está resolvido Claro Você troca a agulhazinha também Tô dizendo que isso Depois de você ter trocado a agulha E não ter resolvido Valeu galera Isso aí Foi mais um videozinho Com dica aí especial Se liga aí Sempre tem dica aí Quase todos os dias Estamos postando vídeos E valeu galera Você que aí Sempre assiste com o canal Acompanha E valeu Salve salve aí Pra todos os inscritos